Boa noite Eu também estou curtindo Então, bastante gente aqui que eu não conheço Vou apresentar pra vocês Meu nome é Henrique Eu tenho 19 anos E eu sou brocha Brincadeira Eu tenho 26 anos Mas não é todo dia que eu brocho É só quando eu transo É um problema porque eu sou um garoto de programa Eu sei que talvez não pareça Mas é verdade, eu sou um garoto de programa Eu faço tudo o que o cliente ou a cliente pedir Tudo desde construção de website Programa controle de estoque Programa JavaScript, Java Eu sei que eu sou um pouco barrigo Eu sou gordinho Sou torto Tenho teta Sou branco Quase pálido Tenho triglicérides alta Só como porcaria Não saio de casa Não tomo sol Não faço sexo Portanto sim Eu sou um típico analista de sistemas Minha vida não é assim muito interessante Mas eu tenho vários amigos 82 Segundo o Coutinho Quem me vem falando essas coisas Pode pensar que a minha vida é uma merda Mas ela não é tão ruim quanto vocês pensam Ela é bem pior Ano passado eu fiz terapia O meu psicólogo falou que eu tinha Um seríssimo problema de baixa autoestima Eu acho que ainda fala a palavra baixa autoestima Baixa autoestima Mas eu acho que Eu acho que ele falou besteira Eu acho que eu sequer mereço Ser diagnosticado com um problema tão bacana quanto esse Desculpa, eu tava falando de informática Eu comecei minha carreira a vender com software Depois eu comecei a vender hardware As coisas foram ficando difíceis Agora eu tô me especializando em tupperware Gente, não é pra rir Mas sim, eu não tenho vergonha na minha profissão É verdade que teve um momento na minha vida Que eu tive que optar Tive que escolher entre ter uma vida normal E sexualmente ativa Ou trabalhar com informática E evidentemente que eu escolhi aquele que me dava mais prazer Que é o computador Mas eu faço sexo sempre que posso Sempre que posso é bom Eu sempre posso Elas aqui não podem Pelo menos é que elas me dizem Mas assim, se eu pudesse escolher o meu tipo Ideal de mulher Eu ia preferir as mulheres Pequenas e baixinhas É porque Proporcionalmente faz o meu pinto parecer maior A verdade é que eu morro de medo de mulher muito bonita Se uma chega assim pra mim e fala Qualquer coisa Eu posto uma coisa super inteligente pra falar e digo Eu me sinto como se eu estivesse com a boca anestesiada na cadeira do dentista E qualquer coisa que eu falo parece idiota Dois peitos santaneiros Teve um dia Que eu finalmente tomei coragem Cheguei pra uma e falei Oi Ela olhou pra mim Falou Por quê? Acho que é Desnecessário dizer que eu tive minha iniciação sexual de uma prostituta Claro Foi num puteiro Claro Eu me lembro quase perfeitamente desse dia Até porque foi super recente Eu Cheguei assim num puteiro Logo na entrada tinha assim Um cara me explicou as formas de pagamento Eu optei pela opção Opção pré-pago Eu paguei e eu tinha direito a uma hora de sexo Aí eles me levaram a uma sala Assim tinham várias garotas Nossa, uma mais bonita que a outra E eu tinha que escolher uma delas Imagina aí, o Libriano Aí fiquei um pouco imbeciso assim Rapidamente, uns 20 minutos Eu Peguei a loira, levei pro quarto A gente começou a tirar roupa Daí eu comecei a achar que eu queria a morena Aí eu voltei lá e troquei Pela cuiva Nisso já tinha passado 50 minutos E me restava agora uns 10 minutos de sexo Que pra mim é tempo mais do que suficiente Pra mandar ver duas bem caprichadas Eu gastei também dinheiro com bebida Que custa caro pra cacete Bebida em puteiro A sorte que eu paguei aqui o cartão de crédito Pra juntar milhas Falando sério Eu gasto tanto dinheiro com putaria Que eu acho que eu tenho milhares de aéreas Pra dar uma volta no planeta Quanto ao meu desempenho sexual Não tenho do que reclamar Porque o homem é bastante encarado Com essa coisa de desempenho sexual Eu não tenho esse problema Aliás, meu recorde de tempo numa transe Foi de uma hora e três minutos Uma hora e três minutos Eu lembro que eu vi no relógio Eu marquei no relógio Uma hora e três minutos Transando assim Bombando sem parar Não é coisa nem mal É verdade que foi aquele dia Que teve aquela mudança De horário de verão, né? Como homem eu tenho minhas fantasias sexuais Também tenho minhas frustrações sexuais A minha maior frustração foi aos 16 anos Descobri que meu pinto não crescia mais Parece uma coisa do passado Não me incomoda mais Mais muito Assim, quanto à fantasia A minha maior fantasia sexual E eu tenho certeza que é a mesma de vários homens aqui Mas quem estiver namorando vai negar até a morte Que é o quê? Transar com duas mulheres ao mesmo tempo Mas o meu sonho mesmo É conseguir dar conta de uma Triste, né? Não é pra mim Então eu sei que eu sou esquisito As pessoas até falam que eu lembro um pouco do Woody Allen Aquele ator americano E comediante também E eu falei Caralho, bacana Aí eu fui pesquisar sobre ele Descobri que ele é judeu Eu não tinha que fazer em casa Eu quis virar judeu também Aí Eu fui pesquisar o que precisa fazer pra virar judeu Descobri que ele fazia aquela tal da Circuncisão O que que é isso? Você pega um pau Ou pene se for pequeno E corta com tesoura, estilete, faca, sei lá Um chapéuzinho Eu achei que cortar um pedaço do meu pinto seria entregue demais Mas eu queria muito virar judeu Não sabia o que fazer Enfim, pra resumir a história Eu depilei meu saco Agora eu tô parecendo elefante dumbo Filhote É isso, valeu, pessoal É, viva o barulho É engraçado você ter falado isso Porque, como você falou Todo mundo começa no poteiro Eu tinha um poteiro do lado da minha casa Eu morava na Cotoxá 337 No 335 tinha um poteiro E claro, adolescente Você olha no espelho Ouve, quer dizer, no meu caso Eu olhava no espelho e eu broxava Eu olhava no espelho da vizinha Ficava no pau do... Enfim E um dia eu cheguei e falei Ah, eu tô com 14 anos Eu quero ir no poteiro E falei pra minha avó Eu posso ir no poteiro? Por que isso, menino? Onde já se viu ir no poteiro? A gente tem 14 anos Não tem coisa lá Tá, 15 anos Aquela coisa na festinha de 15 anos Ah, tá ficando mocinho Vó, posso ir no poteiro? Posso ir no poteiro? Eu falei, não Onde já se viu Um menino de 15 anos Quer ir no poteiro? Você não tem vergonha? Tá, foi passando a 16, 17 Mesma história Quando chegou a 18 Falei, vó, por favor Deixa ir no poteiro Ela falou, tá bom Vem